Oi? Abriu só ali já Cara Guarda aberta Agora vá Boa, dois minutos hein cara Já tem quinto minutos já É barrastol pra pegar ô Pai atrás aí ô Pedro Vai pra que o meu paralisismo Pode, tá Bora, passa aí logo Bora Vambora 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.